Olá, hoje a Marinha do Brasil comemora os 147 anos da batalha naval do Riachuelo ocorrida durante a guerra contra o Paraguai. Vamos voltar ao vivo ao grupamento dos fuzileiros navais onde terminou há pouco a cerimônia de comemoração em Brasília. A repórter Patrícia Escarpim tem os detalhes sobre a cerimônia. Patrícia. Boa tarde, Malu. A vitória na batalha naval de Riachuelo é uma das mais importantes da história militar do Brasil. Aqui ao meu lado está o comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura Neto, que vai nos dar mais informações sobre esse assunto. Comandante, por que é importante comemorar essa data ainda hoje? É importante sempre relembrar os fatos históricos. Naquela época, aqueles homens que lá lutaram, lutaram e se superaram. E ofereceram, muitos deles ofereceram a vida para salvar a pátria. Nos tempos atuais, nós temos outros tipos de desafio. E a Marinha, que é a Marinha do Brasil, está pronta para atender a nossa sociedade. E temos feito muitas coisas nesse sentido. Se me permitirem, eu poderia relembrar alguns pontos importantes da Marinha. Uma das coisas mais importantes que nós fazemos hoje é o apoio às populações ribeirinhas, lá na Amazônia, lá no Centro-Oeste, com os nossos navios hospitais, que são chamados carinhosamente pela população de navios da esperança. É a Marinha levando a mão do Estado, o apoio do Estado a essas populações. Mas temos muito mais. Agora mesmo, na própria Amazônia, com a cheia do Rio Negro, a Marinha teve atuação preponderante, levando apoio a todas aquelas populações que foram, tiveram suas casas inundadas. Então, a Marinha está sempre junto da população. A nível mundial, a nível internacional, nós estamos participando de forças de paz. No Haiti, muito conhecida de todos. Nós já estamos lá há algum tempo e ajudando aquele país a encontrar o seu caminho, encontrar paz, encontrar tranquilidade. E também agora começamos uma nova fase de força de paz no Líbano, que é uma região bastante conflagrada, onde a Marinha tem participado ajudando o próximo. E essas medalhas entregues hoje de ordem do mérito naval, por que que é importante incentivar essas pessoas, essas personalidades que auxiliam a Marinha? Bem, todas essas pessoas que realmente recebem a ordem do mérito naval, elas fizeram alguma coisa ou então se propõe a fazer coisas importantes para a Marinha. Como eu digo, a Marinha é do Brasil. Então, dessa forma, o somatório dos esforços de toda a sociedade, e essas pessoas fazem parte dessa sociedade, só tem de ajudar para que a Marinha cresça e possa contribuir com o país. Ok, obrigado pelas informações. Malu? Obrigada, Patrícia. E lembrando, então, que nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Patrícia. E aí